Sou a doiva escurida por ele Eles têm que viver com aqueles servos de Deus Escolhidos por Deus Nesta missão e neste trabalho Eles vão nos instruir com mais profundidade Mais do que isso, não percam Fiquem com os nossos anúncios e voltamos já O Aprenda com o Mestre tem transformado a minha vida Aprender com Deus agora ficou mais fácil A JMN TV está acessível Visite o nosso Youtube e o Facebook JMN TV Jesus Mestre Aqui você aprende a amar Aprende a crescer em Deus É fácil Conecte-se também ao nosso site www.jesusmestre.com Em todos os momentos Sirva para Deus amando o seu próximo JMN TV A televisão do amor Excelente N gek Música 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 Todo Isso é a televisão 있으ces têm essas três Eu acelho Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.